Rapaziada, hoje, mano, a gente vai gravar um grande desafio entre pipas e airsoft, mano. Isso mesmo, já tamo com várias airsofts aqui, tamo com três pipas e, velho, a gente vai fazer o seguinte... Hoje eu derrubo essa pipa com uma doze, moleque, olha aqui, ó... Nossa, meu parceiro... Eu vou fazer o seguinte, eu vou erguer uma pipa... Gui, você quer erguer uma? Eu ergo agora. Mano, ergue uma pipa, escolhe uma pra você erguer. Mano, quer erguer uma, Renanzão? Eu erguei, eu erguei, mas eu não tenho muitas manhas, mas eu vou aprender, você vai ver. Mano, eu quero só ver. E eu vou erguer outra, três pipas e meus outros amigos vão pegar três airsofts e, mano, vai detonar as nossas pipas, tá ligado? Tem que derrubar elas, senão a gente vai ganhar. É pipa versus airsofts, demorou? Você vai conseguir erguer, Renanz? Mano, eu tô tentando desembolar... Aqui, ó, desembolar a coisa... Morou em maravilha, não sabe nem soltar pipa. Ah, mas lá não tinha relo, porque se eu fosse tirar relo, ela ia e o vizinho só. Mano, tem que fazer o cabreço aqui, ó. Não, já tá feito, já deixei preparado. Deixa eu pôr a linha só. É, põe a linha. Deixa comigo, deixa comigo. Ergue, ergue. Mano, vamos erguer essa pretinha nervosa. Ó, eu quero saber, todo mundo colocando óculos de proteção, porque vai dar tiro aqui, hein? Todo mundo de óculos, o bagulho vai ser louco. Rapaziada, é o seguinte, eu tô com suporte de cabeça, já tô com a minha pipa aqui preparada. E aí, Renanz? Renanz, ergueu? Ergueu, mano. Ah, não acredito, mano. Todo mundo já tá com airsoft? Não, não, não. Bora, bora. Ele ergueu? Eu erguei? Ah, foi o seu aqui, foi o seu aqui. Ah, foi o seu aqui, foi o seu pai. Mano, eu vou erguer minha pipa. Mano, não deixa muito alto. Vai, vamos ver, vamos ver. Sai fora aqui. Ihuuu. Meu Deus, ó, eu quero aparear. Ah, rapaziada, eu quero só ver, hein, mano. Quero só ver quem vai derrubar a minha pipa, mano. Passa por dentro aqui, ó. Ó, vamos fazer o seguinte, pros moleque acertarem um pouco mais fácil, deixa lá embaixo, tá ligado? Mano, a gente vai mandar um retão, a gente vai mandar um retão. Duvida, Renan, duvida. Quer que eu manda um retão? Acerta a amarela, acerta a amarela. Duvida de acertar a minha, mano. Qual que é a sua, Léo? A minha é pertinho, ó. Mano, tá mal sombra, tá ligado no lado. Cerquei. Duvida. Cerquei, viado. Abaixa um pouco, né, Renan? Eu sei que ia escutar o barulho. Calma, mano. Nossa, acertando. Não! Não! Mano, pipa versus airsoft. Ô, ô, peraí, se liga. Olha do jeito que tá. Não! Calma, eu tô traseira! Mano, olha do jeito. Peraí, tá na minha mão, tá na minha mão! Tá na minha mão! Mano, o teco veio de 12, mano. O teco veio de 12. Esquece, pai. Viado, olha aqui a minha pipa, velho. Se pegar na vareta, chega a quebra. Se pegar na vareta, vai quebra. Vamos ver aqui. Acertou umas três, menino. Calma aí, calma aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, a minha erguinha de novo. A minha tá no alto ainda. Sai fora, Gui. Sai fora, Gui. Não vou conseguir erguer, viado. Vai bolar a minha pipa, Gui. Não! Nossa, Gui, que legal, viado. Tá, pega. Essa pecou. Tá, pegou um pouquinho. No full. Tá, pega, Gui. Valeu, Gui. Valeu. Puxa daí, que eu puxo daqui. Vai, 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 vai. Verdade, viado. Boa, Gui. Eu só tenho isso aqui. Mano. Ó o Gui lá, que tinha rabiola. O Gui pegou na rabiola. Eu quero ver acertar a bariola. Não me tiram, nem atirei, hein, mano. É o Gui, é o Gui. Ó o moleque pegando pra quem vai atirar. Ó a minha pretinha, ó a minha pretinha sem rabiola. Eu vou pegar, eu vou pegar. Nossa, que bolinha. Peguei a rabiola do Gui. Ah, meu Deus do céu. Eu peguei. Nossa. Embolou, embolou, embolou. Era uma vez um pipa. Pera, Gui, pera, Gui. Vai, cuidado. Mano, vamos erguer de novo. Acertar a pistura de acertar a pipa, viado. É, mano, os caras ficam atirando de Airsoft. E o Gui brincando de heli. Já desembolei aqui. Dá a varguer de novo. Ó, eu duvi. Mano, os moleque também. Mano, eu tô preparando minha pipa. Ai, nossa. Filha da mãe que atirou em mim, mano. Eu não fui, mano. Foi o James, foi o James. Peguei o James. Ó o James tá pecando. De perto mesmo, James. Ô James, tá louco no pé. Ô James, calma, mano. Tá recuteando aqui. Lógico que não, mano. A pipa tem que tá lá no alto, viado. Ó, ele tá tirando a pipa aqui no chão, viado. Ô, James mesmo. Mano, eu tô certeza que você quer tirar em mim, James? Porque eu não tô quente pra caramba. Mano, alguém tirou em mim, viado. Ô louco, viado. Júlio, levantar, nego. Obrigado. Vai, vai. Ai, meu pé tá na linha. Achei que você ia aparear meu pé. Mano, eu ergui. Ai, mano. De novo. Ó, quem tá tirando, mano? Dá pra pipa, velho. Tirar pra cima, ó, seu chifrudo. Ó, na pipa. Léo, acima deu certo, Léo. Ó, a meta no alto, a meta no alto, a meta no alto. Vem, chama. Vem. Quero ver quem vai pegar. Ô, James, carrai. Ó, como que é eu, ó. Tô sem carregador. Tá acertando, tá acertando. Já vai pegar pra cima. Ah, alô, Gabs. Quem tá? Ô, velho, tira pra cima, mano. Ô, os caras, velho, tô tirando tudo pra baixo. Acertei. Acertou. Como que o Bobi sobe, né, pipocado, parecendo uma peneira, mano? Ah, e o vento tá pra lá, como tá voltando? O arinha tá quente, mano. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ah, moleque. Ó, a minha pipocinha rabiola tá no alto. Ô, louco. Ô, ô, Renan. Ele tá saindo com a rabiola, velho. Ô, Renan. Vira no Renan. Renan tá doido. Mano, os moleque tá meio tralhando, mano. Só o que ainda desgrama. Eu vou fazer a capucheta. Ô, sem mancada. Olha o jeito que é a minha pipa, mano. Olha aqui. Se liga. Olha o jeito que é a minha pipa. Só que a minha pipa dá pra erguer ainda, ó. Uma pipa, uma peneira. Tá vendo, mano? Dá pra coisar café nela. Mano, vamos erguer de novo. Olha, a minha pipa tá no alto. Ó. Tá vendo como erga uma pipa, Renan? Deu uns retão nervoso, mano. Olha a minha pipa assim, rabiola, mano. Ah, pô, bora. Atira, rapaziada. Pode tirar. Mano, não é no full, não. Tá na reta do James, Thiago. Mano, os caras estão tirando do meu lado, mano. Eu tô com medo de tomar um tiro de full, Daisy. Eu também, velho. O boco vai... Como é que é? Esse caminhão tá acabando a bateria. Ai, ai. Tapinha, que susto, mano. Cheguei a sustar agora. O boquinha tirando pra baixo. Não, você tá tirando pra baixo. Não tá nem no gatilho. Vagabundo. Não é nem eu, não, pai. Tá bom. O meu dedo tá nem no gatilho. Chifruti. O único que tá tirando é o Julinho. Tá tirando pra baixo, mano. Gente, olha lá no barco lá, ó. Ai. Olha lá no barco. Olha lá no barco. Olha lá no barco. Olha lá no barco, velho. Não pega, não pega. Não pega, não pega, não pega, não pega. O cara, ele tá no barco. Pega o jet, pega o jet. Quem tá com arma aí? Quem tá com arma? Julinho. Vem lá, cara. Alguém com arma. Empurra, empurra. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Pega o meu, pega o meu, pega o meu. Vai, vai, vai. Dá a arma, dá a arma. Empurrei, empurrei eu. Vai, 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 vai. Ah, não, mano. Renato, vai vir. Corre, velho. Coro a merda, fica aí. Vou apoiar a sete. Munta, 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 Boquinha, munta. Ele tirou você. Tirou. Cadê ele? Lá. Segura, segura. Vai, irmão, se rende, se rende, se rende, se rende, agora Vai, irmão, vai, 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 atira nele, atira, pode atirar, vai, 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 se rende, segura, segura a boca, eu vou levar ele pra caçal, mano, vai, pula, 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 vai, vai, boca, leva ele, leva ele, leva ele O bagulho vai ser o seguinte, vai levar, vai levar, ô boca, pulando seu jet aqui, vai levar todo mundo, esses vagabundos aí Toda vez que o Renato vai gravar um bagulho desse, ele atira e mata um outro bagulho Você tá rendido ou não tá? Tá rendido ou não tá? Não, tô rendido, mano Renato, você vai chegar lá? Desculpa Tá rendido, né, mano? Ó, eu tô falando sério Tá bom, Léo Tenho nada do céu, mano Cadê ele? Para! Parado, parado Pega ele, Julinho Aí, pegou, pegou, pegou Deixa escapar, não, esse vagabundo Tá bom, eu vou Vamos fazer o limpa no barco dele Só pra mim acertar nas costas, né? Tá batendo, tá batendo É, né, né, tá fácil pra lá ainda Tá, hein, Vôquim, vai fazer onda, vagabundo Vai, vacilão Vai pra ilha Se você tirar em mal alguém, Renato, juro pra você Vai ser a última vez que você vai tirar em uma pessoa Minha equipe, minha equipe é diferenciada, você tá ligado, né? Valeu, Renato Nós viemos pra acabar com a brincadeira Ô, nós tava lá soltando uma pipa mal de boa, mano Você é essa? Tá de boa aí? É, mano, nós não podemos, ó Eu juro, nós não podemos pegar um mais só Se a Renata começa a tirar em todo mundo, mano É sempre ele, mano Sempre, sempre Vai, vai, vai Vai Vai, vai, vai Vai andar tipo assim, ó Vou chegar lá na praia, ó o grau Ó o grau, ó o grau Aqui, aqui nós manda, aqui é o comando da água, irmão. Vai, vai, vai. Foi. Tá ligado, tá ligado, vem. Entendeu? Ai, ai, ai. Ai, eu não vi. Obrigado, hein. Caralho. Ó, copilou que foi ótimo. Novinho. Na estacionada, cheguei cheio de marra, pegando humilhante, tá ligado? Vai. Vem! Mano, pegamos o Renato, mano. Mano, pegamos o Renato com vontade, mano, com jeito. Peguei o jeito aqui do bloquinha, bati um pouquinho no lado, posso ter batido. Mas, mano, que nem aí pegou ele de jeito, né, pegou. Ó lá, ó. Veio rendido lá, ó. Veio o soldado mais bravo rendendo, que é o Julinho. É mesmo, é mesmo. Você viu, né? Mano, veio a gangue inteira, mano. Foi eu. Já tá paz, né, mano? Já, né? Renato, eu queria dar um tiro só no seu joelho. Não, mas já tá fago, pai. Só porque eu me afoguei, mano. Eu me afoguei. Não afogou, mano. Um tiro. Ai, ó, marca aí, ó. Ih, eu que não tenho nada a ver se não tivesse aquela boia ali, figura, a boia fica... Nós, ó, juro pro Léo, nós levou tanto tiro. Nós é, tiramos de longe. Não, mas nós levou tanto tiro, tanto tiro. Aqui é um outro, entendei, não vai dar asagro, irmão. Ó, Vieta, tá tudo aqui. Vamos ver, exato. Não, aqui ficou de longe. Ah, ó, Léo. Não, senão a gente vai fazer um agora. Queima a roupa. Não, queima a roupa. Três passos pra trás, vai. Não, beleza, parça. Eu tô rendido, você quer atirar num refém? É sério isso? A gente tá soltando uma pipa, mano. Eu tava dando uma volta de barco com ele, eu fui mostrar o canal pra ele. Viada. A gente quer parar de dar um tiro nisso. Não, ele avou um monte de tiro. Ó, o James veio com isso aí mesmo. Viada, acertou só nós, mano. O Vê e o Gabs também tornaram... Não, moço, esse pessoal é legal. Não, aqui ó, esse Steve aqui, ó, o bicho é... Não, 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 não. Olha o Steve, o Steve. O Steve, o Steve menino aqui veio pra representar... Não, 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 não. O meu tem, o meu tem. Ei, mano, ó. Eu já levei um monte de tiro. Paz. Paz. Ó, se eu não for o seu próximo ajudante da batalha, Não, é show, ser meu próximo. Você vai ver o que eu vou fazer, você. Você é meu próximo ajudante. Eu vou pegar você de novo. Você é meu próximo ajudante. Eu já te peguei você na mata e vou pegar você na área. Na próxima, eu vou ser meu próximo ajudante. Na próxima. Ué, na próxima ele é seu próximo? Até eu gosto, então vem comigo. Bom, rapaziada. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Você sabe que a minha irmã era cúmplice? Ah, não, Dani. Por isso que ela catou, pegou o gesto e vazou. Ela que tava filmando com a roproszinha, que eu dizia. Ah, o Dani vai ver. Na hora que eu ver ela, eu vou pegar ela também. Mano, até isso. Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixe muito like. Era um vídeo só de... Mano, Airsoft vs People, mas o Renato... Mano, o Renato não tem jeito, filho. Tem que render ele. E fazer comer a areia, tá ligado? Então é isso. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou. Tchau, 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 tchau.